A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas, o Consurge, chegam à fase final da primeira etapa de implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na Regional Leste Vale do Aço. A iniciativa irá beneficiar cerca de 1 milhão e 500 mil usuários de 86 municípios, cobrindo 100% das 8 micro-regiões da área de abrangência das regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano. Durante esta manhã, o Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde do Estado esteve no município para encaminhar a implantação do serviço. A gente veio aqui, na verdade, nesse momento, junto com os gestores municipais de saúde, com os gestores de saúde, para a gente poder conseguir fazer um alinhamento junto com os gestores de saúde, no sentido da gente começar a conclusão da primeira etapa de um projeto planejado desde o início do governo, de 2019 para cá, que será concluído em três etapas. Estamos começando agora a primeira etapa desse planejamento que foi feito. Durante a entrega de equipamentos para a implantação do SAMU em Caratinga no dia 22 de julho, a Secretária de Saúde, Jaqueline Marli, afirmou que o serviço estaria disponível em agosto. Já em setembro, entramos em contato com o diretor executivo do Consurge, Narcélio Alves, e foi informado que nos dias 12 e 13 de setembro, as pessoas aprovadas no processo seletivo do Cisvales em 2016 passariam por treinamento e, no dia 15 desse mês, o SAMU já poderia começar a atuar em Caratinga. Durante a visita do Subsecretário de Saúde nesta manhã, a promessa ganhou nova data. E aí a gente vai fazer esse, começa dia 13 de outubro, a ambulância e todo o sistema de SAMU, a logística de SAMU envolvida junto com a rede hospitalar de urgência e emergência, a funcionar no dia 13 agora, fazer os ajustes necessários nessa primeira etapa, é necessário esse ajuste inicial, é um período de um mês, e aí, já no início de novembro, a gente vai fazer a inauguração de fato dessa primeira etapa do SAMU. Tem mais duas outras etapas que vão se suceder ao longo de 2021. Segundo o diretor executivo do Consurge, a base descentralizada de Caratinga receberá uma ambulância do tipo Unidade Básica de Serviço, UBS, que contará com o trabalho de um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. A nossa área de abrangência, o que é preconizado no tempo de resposta, é para uma área de 60 quilômetros ou um tempo estimado de atendimento de 30 minutos. Então, ela vai pegar todo esse raio de ação. A micro de Caratinga, praticamente, será atendida em torno de 80% dos seus municípios, que estarão dentro dessa circunferência inicial. Isso não quer dizer que os outros municípios não serão atendidos. Eles serão atendidos também, mas será um atendimento complementar. Devido a esse tempo de resposta, nós teremos que trabalhar junto com as regiões e fazer as tratativas, até que seja implementado 100% da região. Para a viabilização do programa, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, repassou mais de 5 milhões de reais para o convênio de implantação. Porém, esse serviço também terá um custo para o município. A parte pertinente aos municípios, ele é celebrado anualmente através de um contrato de rateio, onde hoje se pré-estipula uma contrapartida de 31 centavos per capita. Ou seja, cada município vai pegar a sua população, multiplicar pelo valor per capita de 31 centavos e vai encontrar a contrapartida. Nesse primeiro momento, quem vai estar arcando com mais de 70% do investimento será o governo do Estado de Minas Gerais, uma vez que a União só vai entrar com a sua contrapartida após o início do serviço e o credenciamento, tanto da central de regulação quanto das unidades básicas. O SAMU irá compartilhar a mesma sede do Corpo de Bombeiros. Entretanto, embora a área de atuação deles confira atribuições diferentes, eles atuarão de forma complementar. Ou seja, quando houver uma chamada para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai fazer o seu atendimento normal. Se houver uma chamada específica para o SAMU e a nossa ambulância já estiver em um atendimento, nós poderemos utilizar a ambulância do Corpo de Bombeiros em apoio com a própria tripulação do Corpo de Bombeiros ou com tripulação mista para fazer uma segunda intercorrência. Então, não haverá uma dupla chamada, uma dupla atendimento para a mesma ocorrência, uma vez que a central de regulação vai filtrar e regularizar todas as chamadas, mesmo tendo sido feitas várias telefonemas por várias pessoas para uma única chamada.